Olá pessoal rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês aqui a respeito de como desbloquear a MP5, tá? Tem muita gente com dúvida aí, parece uma coisa bem simples, mas tem muita gente que não é, tá? Tem gente com dúvida aí que fez desafio de uma tal arma, achando que era aquilo que ia desbloquear a arma mas no final não era, beleza? Então já deixa o like aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo segue a gente nas redes sociais, tudo na descrição aí link também da nossa roxinha onde a gente faz live todos os dias a partir das 20, 30, 21 horas aqui no YouTube a gente também faz, porém a qualidade da imagem fica melhor lá, não sei por qual motivo então segue a gente lá se você quer ver com a qualidade, beleza? Então é isso, bora para o vídeo rapaziada Galera, eu vou trazer os vídeos para vocês mais cedo, tá? Estou trazendo bem tarde todos os dias, a partir das 20, 30, 21 horas mas eu vou trazer mais cedo para vocês aí os vídeos a partir de amanhã, beleza? Então vamos lá rapaziada Primeira coisa, você vai vir aqui no armeio, quando vocês podem ver, eu já estou com a minha desbloqueada aqui eu peguei gold na SPR também mas vamos lá, para você desbloquear a MP5, rapaziada, é bem simples é... você sabe que tem uma plataforma de arma, né? que é isso aqui mais ou menos, ó você chega em tal nível de uma arma, vai desbloquear uma variante dela, tá? então vamos lá desbloquear a MP5, a MP5 está aqui você tem que vir primeiro em fuzil de batalha, que tem muita gente confundindo tá vindo nessa arma aqui, a Lensman 556, em vez de vir primeiro na Lensman 762 então você vai jogar com a Lensman 762, vai upar ela até o nível 13 daí você vai liberar a Lensman 556, que é um fuzil de assalto, beleza? você vai entrar nessa arma aqui, aí aqui você vai ver a plataforma dela para desbloquear a Lensman Sub, que é a MP5 para desbloquear a MP5, eu acho que você tem que chegar aqui no nível 13 também da Lensman ou no nível máximo dela, você já vai desbloquear aqui a MP5 então é bem simples, rapaziada joga primeiro aqui, vai em fuzil de batalha joga primeiro com a Lensman 762 upa ela até o nível 13 depois você passa para a Lensman 556 joga com ela até o nível 13 se não desbloquear, vai até o nível 20 porque eu não tô lembrado aqui de cabeça qual que é o nível que desbloqueia, tá? mas acho que é o 13 também joga com ela, upa ela e depois vai estar liberado para você a MP5 que é só você jogar com ela tô pegando gold nela, beleza? então é isso, se você quer acompanhar a saga do gold inscreve aí, deixa o seu like segue lá na roxinha e nas redes sociais é nóis, valeu, fui!